Boa noite, irmãos e irmãs. Continuando o trabalho das vibrações e do Evangelho, com um pequeno atraso de 20 horas. Peço desculpas pela confusão. Capítulo 27, Perdi e Obterês. Ação da Prece, Transmissão do Pensamento, Itens 13, 14 e 15. E aí, a gente mais uma vez fala sobre fé, sobre humildade, sobre caridade. Quando a gente ora, se a gente tem fé, se a gente acredita e ora do nosso coração, Deus vai sempre escutar a gente. Talvez Ele não vai nos presentear com o que pedimos no momento em que nós queremos. Ele vai presentear, Ele vai nos permitir ter aquilo no momento que é mais adequado, de acordo com os planos dEle para nós. mais uma coisa é fato. Quanto mais amor a gente coloca na nossa prece, nas palavras que a gente profere, mais nós alcançamos ao Pai. Talvez isso não vai fazer com que a gente seja presenteado de forma mais rápida. Mas essa conexão com o Pai vai permitir que a gente vislumbre um caminho para que possamos alcançar. A gente já sabe que nada vem de graça, a gente precisa conquistar. Da mesma forma como estamos aqui, estudando, buscando nosso desenvolvimento moral, estamos trabalhando por isso. A gente pode nos aproximar do Pai e ir conquistando cada uma das coisas de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa humildade, com o nosso amor. Quando a gente faz uma prece e a gente não simplesmente profere palavras de uma prece pronta como um Pai nosso, que é uma prece muito bonita, com uma mensagem gloriosa, mas que muitas vezes é proferida da boca para fora, sem concentrar-se no significado de cada frase, de cada palavra. O efeito não é o mesmo, porque a gente está ali de forma robótica. Então, que possamos fazer preces de coração. A gente escuta muito isso na escola, na escola do aprendiz do Evangelho, que é importante a gente ter a nossa conexão com a espiritualidade, a nossa conexão com o Pai antes de dormir, no começo do dia. eu confesso que é algo que eu ainda estou estou ali, caminhando. Tem dia que eu esqueço, tem dia que eu durmo no meio, mas tem melhorado bastante já. E essa conexão, ela vai também nos fortalecer para a nossa batalha do dia a dia. que possamos ter a prece presente cada vez mais no nosso dia a dia. E assim, nos conectamos com a espiritualidade, com o nosso mentor individual, com o mentor de este trabalho, e pedimos por esse mundo, por essa bola azul que chamamos de casa. Pedimos luz para os lares, amor, conforto, força. que cada uma das pessoas possam se reunir com o vosso mentor, com os vossos familiares, para juntos, numa corrente de amor, orarmos pelo nosso planeta. Porque juntos, somos mais fortes. Uma corrente de oração, assim como a que fazemos aqui, ela é mais forte do que quando a senhora sozinha, estando todos conectados no mesmo bem. E que possamos cada um desses seres encarnados aqui receber essa luz para se conectarem com o vosso mentor, se conectarem com o vosso interior, terem seu momento de paz, para se fortalecerem também contra as doenças do corpo físico. e assim, fortalecidos, ofertamos um Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, principalmente de praticá-lo, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.